Pedro é dono de um buffet e o gás de cozinha representa cerca de 12% dos gastos do negócio. Por isso, não dá pra esbanjar. São várias estratégias de economia. Sempre que vai cozinhar grãos como feijão, ele deixa de molho e assim fica menos tempo no fogo. A panela de pressão também é um aliada. Cozinha muito mais rápido que uma comum. Só é preciso ter atenção quando ela pitar. A pressão vai subir e ela vai começar a se pitar. Quando ela se pitar, é o momento do que? De abaixar o fogo, ó. Deu ponto. Eu voltei a pressão, abaixei o fogo e ela vai cozinhar normalmente. O que cozinha é a pressão dentro da panela, não é o fogo. Fogo alto, você vai só gastar seu gás. O pão de queijo tão tradicional por aqui, ele ainda assa no forno a gás. A dica dele é não abrir toda hora e cuidar da manutenção. O forno tem que ser limpo e não pode ter buraco. Não pode ter o vazamento de entrar ar frio de fora pra dentro. Porque senão não vai adiantar. Você vai estar consumindo mais gás ainda. É preferir você consertar seu forno, deixar ele num ponto que a gente pode trabalhar com ele fechadinho pra não entrar ar de fora pra dentro. E agora o gás de cozinha teve mais um reajuste, dessa vez de 5%. Esse já é o décimo aumento no ano. A alta acumulada em 2020 é de quase 22%. Na refinaria, do início do ano pra cá, o aumento foi de mais de 6 reais. Para o consumidor, o reajuste é ainda maior. E mesmo com tanto cuidado na cozinha, Pedro também não abre mão de pedir um desconto. Aí eu tenho um estoque meio de 6 botijões aqui, aí eu vou e faço uma cotação, né? E aí eu faço no mercado e vejo quanto eu posso pagar mais em conta. Porque eu compro na maior quantidade, eu consigo um preço mais em conta. Não muito em conta, mas consegue um preço bom. Obrigado.